O meu nome é Machu Meizango, músico moçambicano, nasci em Maputo e pertenço a uma etnia, uma etnia do solo do país, de uma província que se chama Inhamban, que se dedica, é uma tribo, e o facto de ter nascido em Maputo é desenvolver a música urbana, nasci em Maputo, mas não na cidade, nos suburbos de Maputo, e lá nós aprendemos a dançar, a tocar, a cantar, e os nossos pais também são artistas, e a influência de ter a música tradicional de Timbila, que é um instrumento que faz parte das minhas origens africanas, é Moçambique, fez-me com que eu conhecesse outros vários instrumentos convencionais, e vamos dizer que Moçambique é um país com cerca de 27, muito mais, temos 27 etnias no país, e a mistura dessas todas as etnias às vezes cria uma única identidade como um artista, e me apaixonei muito pelas biras, que são calimbas, tem chitende também, que vocês no Brasil chamam de berimbau, nós também temos um tipo de berimbau tradicional, chama-se chitende, e também pelos tambores, os tambores, a minha história com os tambores é porque temos uma tradição de espiritualidade, então, quando também era criança ia tocar nas cerimônias de curandeiros, curandeiros são pessoas espirituais, onde a gente tocava para evocar os espíritos e saírem no corpo das pessoas, então essa junção desses vários instrumentos que eu fui tocando na minha infância, fez-me com que eu virasse como um multi-instrumentista, e hoje em dia já não toco como, vamos dizer, por exemplo, a ver sou convidado não só para tocar tembila, mas tenho um set de percussão, tembila, bira, imbira, dependendo das músicas que sou convidado, e já tenho participado em várias colaborações, não só aqui em Moçambique, mas também pelo Japão, na Ásia, e nos Estados Unidos, na América Latina, que ainda não exploramos muito, ainda temos, já estive no Brasil, né, através da Sesc, para fazer música para uma peça em Marmiquel, então eu só estive no Brasil duas vezes, nunca fui assim com aquela banda musical, tipo, a banda que eu estou a atuar com ela agora, a Timbila Muzimba, e pessoalmente sou muito apaixonado, não só pela música africana, mas também gosto de misturar, por exemplo, a Timbila tem um som eletrônico já, então às vezes trabalho com DJs que vêm para fazer colaborações, já estive em vários festivais de música, música eletrônica na Alemanha, estive a tocar duas, umas três, quatro vezes em Fusion, que está a duas horas de Berlim, já fui lá tocar umas quatro vezes, mas também toco com muitos DJs, pela aqui na África também, mas a tocar Timbila é percussão, porque esta coisa de Timbila tem este som metálico, que é um som muito eletrônico, né, não tem nada eletrônico, o instrumento não tem nenhum metal, mas produz um som metal, então algumas pessoas que estão interessadas em misturas de colaborações, às vezes convido, mas também trabalho com a música clássica, né, e também a música contemporânea, tenho dois grupos, um que está na Bélgica, e o outro que está em Portugal, no Porto, que dedicam-se só à música contemporânea, eles também criaram uma orquestra de Timbila, onde eles têm compositores europeus que descreem, que fazem a abordagem, eu, por exemplo, dou as bases, os compositores depois fazem as abordagens, depois criam uma arquitetura sobre a Timbila, eu vou lá como um instrumentista, mas também como arranjista, para dar um sentido àquela composição, para que não seja uma composição que é só tocada assim, ou assim, né, mas também, porque as pessoas que não conhecem a Timbila, a Timbila tem técnicas, então praticamente faço esse tipo de trabalho, mas também só faço trabalhos de produção, de álbuns, que baseiam-se em música de Timbila também, discos de pessoas que vêm de fora, alguém que vem de fora e quer vir fazer uma mistura de música africana, música shopping, e quer fazer um disco, tenho uma residência artística, onde eu recebo artistas que ficamos uma espécie de um mês, ou dois meses, dependendo do projeto que a pessoa traz, e também tenho um tipo de sponsor, que tenho um tipo de financiamento, por exemplo, agora estou a gerir um projeto da Proliveta, que é um projeto da SADEC, a zona da África Austral, que são três anos do projeto, então vou descobrindo os talentos e vou fazendo exchange com o Moçambique, além de só ser também músico a tocar, mas também faço mais trabalhos também de produção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL